Você se lembra do caso do policial militar que estava desaparecido desde o último dia 14? No final da manhã de hoje, a Polícia Civil encontrou o corpo do soldado Luca Anguerami, de 21 anos, enrolado em uma lona e com as mãos amarradas. Ele foi encontrado pela polícia na rua Gerson Maturani, na Vila Baiana, no Guarujá, mesma região onde o policial militar foi visto pela última vez. O rosto da vítima, de acordo com os agentes que participaram da operação, está desfigurado. Mas uma tatuagem no braço esquerdo teria ajudado na identificação. Em conversa com o Metrópolis, o pai da vítima, Renzo Anguerami, afirmou que não tinha sido comunicado oficialmente que o corpo havia sido encontrado, mas já sabia que era Luca. Ele disse, acharam meu filho. Ele disse emocionado. O desaparecimento de Luca Anguerami já era tratado como homicídio. No fim de abril, o delegado Fabiano Barbeiro, da Divisão Especializada de Investigações Criminais de Santos, afirmou que o soldado foi executado covardemente por criminosos integrantes do PCC. A Polícia Civil de São Paulo acredita que Luca tenha sido sequestrado na saída de uma adega na Vila Santo Antônio e levado para o morro da Vila Baiana. Uma câmera de segurança flagrou ele caminhando ao lado de um suspeito, próximo a um ponto de venda de drogas. No dia do desaparecimento, um homem de 36 anos foi preso após confessar que teria participado do sequestro e da execução do PM. Segundo ele, o corpo foi desovado na ponte do Mar Pequeno, em São Vicente, semanas depois. Esse homem foi denunciado pelo Ministério Público de São Paulo por tentar prejudicar as investigações. O Metrópolis pediu à Secretaria de Segurança Pública mais detalhes sobre a operação desta segunda-feira e o espaço, claro, continuou aberto.